O CRIME É Tenebroso Ó nóis de novo Em meio aos pipoca A cena triste, o desgosto Narrando os banglo Os canhá Cabo de osco Engatilha, põe no globo E dispara varando o rosto É só tragédia nesse jogo Se tem guerra, vive pouco Já não bate mais o bobo Quando o boné pega fogo Mas se nasce no sufoco O jogo acorda no pescoço Pela lógica já cresce E vou, vidão no moio Então, moleque doido Na rua vira um troco Na certa cresce o olho e cê quer Ouro dezoito Não, não, só ouro é pouco Os primos é cabuloso Faz os boy gritar socorro Descarrega o trezão E se nós morre nasce outro Mas o resto é dos porros Os moleque se espelha no cu Enganam no bozo Se envolvendo desde cedo Correndo atrás do conforto Tudo ou nada vai pra ser Carrego reserva no bolo Os menor tem crânio louco Nos corres só monstruosos Não, boyzão, não tem perdão Um cara no chão passa o tesouro Reagiu, atira e pronto Sem arma tomando soco Pro sistema ver e crer inteiro E o barato é louco Só bandido apetitoso Quantas vezes furioso Igual nós mesmo vai nos versos E expressa num som nervoso Pra todos criminosos Os ladrão Periculoso Pra rua nas cadeias Os patrão Só mafioso Me diz quanto Bicho solto Corre atrás Mete o louco O iludido Só descobrem que o crime É tenebroso Quando tão de grão comor É dois do onzo Ou de visita Castela se compensa Vai vendo Vida bandida Me diz quanto Foi por banho Deixou os projétil Refragados Iludido Nas quadrilhas O resultado é sete pau Quantos laudo assinado No crânio Cravou os buracos Castelou a recompensa Recebe o saldo do diabo Pode esquecer a oração Terço na mão Joelho dobrado Escolhe o tráfico Vai pro crime Ela é trouxinho No assalto Vai pro crime Soldado portando magro Quarenta e quase pode Cago em tanta larica As cadeias Forca safada Corpo esticado Desbruçado Do rosto desfigurado Doia está na ação Trazendo caixão Lacrata Tem no asfalto Os malote Ouro Carro importado Esfrega tauros No empresário Assalta a BMW Uns de 15 Vai no I4 Faz a boa E você parado É só lucro Nervoso E você só Vento no prato No armário Não tem nada Veste só os panos doados Só dois lados Davi do lado Certo lado errado Tô no inverso Contra o espete Lotado de aço Hoje humildes Agresivos Em Cristo Regenerado Muitos optam Pelo fato Se torna o maior Honeste do diabo Vem de ponto O 5-7 O 5-9 Ocultado E no presídio Pilantra em debate Foi decretar X-9 Nas costas Rasgado Ganjo e LED Tatuado Enrola o tarado No colchão Mete fogo Deixa queimado Reunião Dos ladrão Rebelião Toma o pai Relatando Relatando Nas minhas rimas Bang Tenso Sanguinário Os canários Almas Surdes Fardado Arrombado Os noiado Pra fumar Ganha caixanga Rouba o rádio DVD O dinheiro do aluguel Da mãe De faca armada Sai voadora Regalada Estigado Pra dar um traço De chava Be a bolo Mesclado Vai na cinza Do cigarro Foi flagrado Vai ser cobre O XC-600 Eu engarupado Parou do lado 14 disparos Desgraçado Hoje é final Sem liberdade Aqui na selva Me sinto Tipo na tranca Derrubo o corpo No almoço Pra beber o sangue Na janta No lado certo Tá vindo bandido Conquista o sistema Nós confronto G-D-V Gangsta Me desplando Bicho solto Corre atrás Mete o louco Iludido Só descobre Em que o crime É tenebroso Quando o tal De grampomor É dois do onze Ou de visita Castela Se compensa Vai vendo Vila bandida Me desplando Foi por doido Deixou os projétil Refragado Iludido Nas quadrilho Resultado É sete pau Quantos laudo Assinar No crânio Cravou os buracos Castelou a recompensa Recebe o saldo Do diabo Salve ou salve A sua vida Bandida Essa é a sina Leia a bíblia Tenha fé No que a palavra Nos ensina Só no ódio Rebeldia Desarmamento Correria Onde o mal Predomina Em maldades Carne e fiscina Só por Deus Sem simpatia Sem mentira Eu vivia Perseguido Pelos tiras Me esquivando Das casinha Das croco Todas armadilhas Da rotina Da rotina E ainda cercado Te vigia Cê tá De ironia Vamos cata A joelheria Logo afirma Fica rica E é flat Com piscina Champanhe Cocaína Pra curtir Com as puta Griga De Mercedes Conversivo Clock Que pente de trinta Sei que o crime Financia Se pra tudo Que eu queria Mas também Tem covardia Louco Todo santo dia Hoje a igreja É minha quadrilha Já não faço O que fazia Deus tem mais Pras nossas vidas Sai dessa Vida bandida Me esquivando Bicho solto Corre atrás Mete o louco Iludido Só descobrem Que o crime É tenebroso Quando estão De grampo Morto É dois do oz Ou de visita Castela Se compensa Vai vendo Vida bandida Me esquivando Corpo Deixou os projétil Refragado Iludido Nas quadrilho Resultado É sete pau Quantos lados Assinaram No crânio Cravou os buracos Castelou A recompensa Recebe o saldo Do diabo Amém 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 Amém